O confronto dos caçulas no Paranaense aconteceu no estádio Willi Davis. Início com o Aruko buscando a iniciativa, mas o Azuris logo foi se soltando no jogo. A chuva também caiu forte na noite em Maringá. Aos 16 minutos, o Ellison fez esse lançamento. Vieira, no meio dos zagueiros, chegou para tocar antes do goleiro Jefferson. 1-0 Azuris com Vieira. O Aruko teve essa boa chance com o Almir, mas o goleiro Fabrício salvou. No segundo tempo, um contra-ataque do Azuris. Edson tirou do goleiro, mas chutou para fora. Depois só deu o Aruko. Alex mandou para fora. No lançamento para Danilo, quase um empate. Mas aos 21 minutos, Tales veio pelo meio e mandou esse chute. Pancada que tocou na trave e entrou. Empate do Aruko com Tales, 1-1. O Ellison teve na falta a oportunidade, mas não conseguiu o segundo. Foi o goleiro Fabrício que garantiu o resultado para o Azuris. Neste lance, já nos acréscimos, lançamento para a área e Vitão parou no goleiro. Final de jogo, Aruko 1, Azuris Pato Branco 1. A gente fez literalmente um bom primeiro tempo. Conseguimos abrir o placar. Conseguimos fazer a estratégia que a gente veio, pensando no jogo aqui. Infelizmente, como você disse, no segundo tempo a gente deu uma caída de rendimento. A gente deu uma oportunidade. Cedemos algumas oportunidades para eles. Tanto as bolas paradas. Algumas bolas infiltradas. Acabamos levando um gol de empate. Um chute que o cara foi muito feliz. Mas o ponto é importante na sequência do campeonato. Resta um jogo. Buscar manter na primeira divisão. E também, quem sabe, uma classificação aí. O Azuris segue fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, irá enfrentar o Rio Branco, ainda com chances de classificação.